Olha só meus amigos e mais amigas que assistem os vídeos do Chico Eba, aqui mais um vídeo com a nossa amiga Francis Carla Desde já quero agradecer a cada um das nossas amigas e amigos que estão aqui junto com a gente Nessa corrente do bem, vamos virar as câmeras aqui para a nossa amiga dizer bom dia, boa tarde, boa noite a todos Ninguém sabe a hora que a nossa amiga vai ver o vídeo e dizer que a casa aqui está muito bonita Eita, que maravilha, bom dia, né? A nossa amiga Francis Carla com certeza agora ela dizia, olha seu Chico vou passar o Natal do jeito que eu pensei Do jeito que eu queria, era a casa com a frente rosa, né? A casa foi pintada aqui a frente, foi pintada aqui a lateral Ficou muito bonita, Francis Carla, sua casa, viu? Bonita, ficou show de bola, viu? Olha só, que chique, rapaz A casa da nossa amiga Francis Carla ficou chique demais, viu? É isso aí, olha, desde já quero agradecer a cada um dos nossos amigos e amigas Por ter nos ajudado e chegado até aqui, viu? Até aqui, já já a gente vai mostrar mais por dentro de casa Que já foi dado o início do reboco dentro de casa e a gente, quero falar aqui já já nos vídeos Que a gente também, a gente está com a pendência com o pedreiro, né? O dinheiro que tinha em caixa não deu para pagar o pedreiro todo O dinheiro que nós tínhamos em caixa mesmo era só o troco lá do nosso amigo Newton Meira De Osarco, São Paulo, que ele mandou R$500, a gente comprou material e sobrou Sobrou R$261,00, está nos vídeos, né? Como é registrado, não tem coisa melhor do que nos vídeos E já acabei de entregar aqui para a nossa amiga Francis Carla E vai ficar devendo para o pedreiro Duas diárias de pedreiro, né? É, duas diárias de pedreiro Isso que a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer, certinho? E vamos entrar, mostrar aqui para... Porque o pedreiro rebocou aqui à frente, agora ele voltou, pintou aqui E também iniciou o reboco aqui dentro de casa Aqui também a tinta não deu, Sanchico, aqui era para pintar de rosa Aqui também, mas não deu também A tinta não deu, né? É, porque a casa é grande, arrudeou tudo aí, a tinta não deu A casa é grande A casa é bem grande, mas não deu A tinta não deu, foi a tinta pouca, né? Foi A casa logo é grande A casa é grande, graças a Deus É do tamanho da família Eita, mas aqui está bonito, olha só Meu Deus, olha só como está bonito Lá faltam aqui alguns detalhes O pedreiro está trabalhando E está a casa quase toda rebocada, né? Está quase toda, eu achei que aí Tinha um material, né? Tem a areia, tinha um cimento Aí eu não botei mais para a frente para ele terminar Porque não tinha dinheiro em caixa para pagar Não tem dinheiro da mão de obra, exatamente É, da mão de obra, o material tem, é só boa cimento, é areia É aquilo que eu sempre digo É, nós só botamos pessoas para trabalhar Quando tiver dinheiro em caixa E ele fez tudo isso ainda, você achou que pintou, rebocou Ainda ficou duas diárias fora do que tinha no caixa Duas diárias fora do que tinha no caixa Então estamos devendo para ele duas diárias Mas só que ele está sabendo, né? Que nós não temos como, nós não temos dinheiro em caixa Porque a gente sempre fala Só podemos pagar, só podemos botar pessoas para trabalhar Quando tiver dinheiro em caixa Porque esse pedreiro ou outro ajudante Eles vêm trabalhar, mas eles têm Eles têm a família em casa deles E eles vêm trabalhar já contando com Com esse dinheiro para pagar as contas, entendeu? A gente não pode estar botando pessoas para trabalhar Sem ter dinheiro em caixa Jamais, isso aí, jamais Então a gente não quer que isso aconteça Pode atrasar, tipo assim O pedreiro era para ser pago no sábado Nós estamos pagando aqui no domingo, na segunda Na segunda, o dinheiro que tem em caixa, né? Mas o pedreiro está sabendo do que está acontecendo, né? E nós estamos falando para nossas amigas e amigos, né? Porque a gente é transparente nesse trabalho É um trabalho que a gente faz com transparência, viu? E a minha dedicação é essa É ser transparente, certinho? Ficou muito bonito, né, Tati? Ah, ficou bonito demais Ficou muito bonito Depois que começar aqui Terminar, fazer, finalizar o reboco Vai ficar top demais, viu? E quem sabe? Breve Deus vai usar mais pessoas Para estar nos ajudando nesse trabalho, né? Nesse trabalho e ajudando a gente A realizar aqui o reboco da casa Muitas pessoas Às vezes, até falei nos vídeos E as pessoas ficam me falando assim Chico Coeb, mas a casa que vocês fazem Que o Chico Museu faz Antes de ser não entregue finalizado Realmente, até hoje Eu só tive a oportunidade De entregar uma casa finalizada Apesar de tantas casas que a gente já fez Graças a Deus E você, nossos amigos Os amigos que estão nos assistindo A gente só entregou uma casa finalizada Mas a nossa vontade é de finalizar Só que as pessoas Quando a gente vai iniciar uma casa dessa A casa dela está tão mal Que se ela cobrir a casa E colocar as portas E o piso Ela já passa para dentro Às vezes, até sem energia Que foi o caso da nossa amiga aqui Francisca Foi porque eu estava na casa da minha avó Aí a igreja de mamora lá Estava para chegar de viagem Aí foi só para eu mandar as portas E o piso Não tinha nem energia Não tinha energia, né? Então, mas antes Já vivia na lamparina, né? Na lamparina Antes É muito sufoco Além de uma casa coberta Rá com o piso E porta Não está bom demais Bom demais E agradecemos Nossos amigos, né? Por ter nos ajudado Chegado até aqui Pessoas que não medem esforço Para ajudar o próximo, viu? São pessoas do coração enorme Agradecemos imensamente Mas eu cheguei aqui na minha região Eu levo muitos conselhos, viu? Para me agradecer muito O pessoal disse que Aqui na minha região A melhor casa Aqui dessa região Que eu estou morando É a minha Bem reformada Bem bonita, viu? Bem dividida Ela, tipo assim Nós não temos Arquitetura Para fazer essas casas Mas a gente temos Assim, ideia, né? E a gente acaba Fazendo uma casa bonita Uma casa dessa depois E aqui na minha região Para conseguir uma casa dessa Tem que trabalhar Ó, anos e anos Seu Chico Para conseguir uma casa Anos e anos E às vezes Nem consegue Nem consegue Direito é ninho Tem pessoas Que vivem anos e anos E não conseguem uma casa Para se morar Entendeu? Eu conheço muitas pessoas Agradeço muito As pessoas que lhe ajudam Se não agradeço Seu Chico Todo mundo Somos a ponte Somos a ponte Desse um trabalho Que a gente ama fazer Se eu disser para você Que quando eu vejo Uma casa dessa Feita através De um simples vídeo Que a gente grava E coloca aí Nas redes sociais Você não queira saber O tamanho do meu orgulho Que eu fico Correto Na minha região O pessoal Meio estão comentando A melhor casa Que a minha A melhor casa É a sua Pois é Agradecemos Imensamente Por essas nossas amigas E amigos Estar aqui junto Meu padrinho Agradecemos O nosso amigo Seu Chico De Santa Catarina Que a gente jamais Vai esquecer Do que ele fez E faz Para esse nosso Povo do Norte Do Piauí A gente só quer Deixar para Para os nossos amigos Só muita saúde E paz Desde já Um Feliz Natal Desde já Um Feliz Natal Para todos Todos os nossos amigos E amigas Que nos assistem Todo santo dia Pois é isso aí Vai ficar por aqui A gente vai falar Mais uma vez A gente está Com um saldo Devedor No caixa Da Francis Carla De duas diárias De pedreiro Então A A nossas amigas Sabe aí Como é que está O andamento Porque está Tudo nos vídeos Tudo gravado Tudo registrado Então Como todo mundo Quiser saber Como é que está Nos vídeos É está lá Está nos vídeos Como é que está As dívidas Da nossa amiga Francis Carla Agradecemos Agradecemos imensamente Por você estar Aqui junto com a gente Agradecemos Por você compartilhar Nossos vídeos Dizer que a gente É muito grato Francis Carla Se você tem algo A falar Você pode ficar à vontade Para falar Agradecer a todos E desejar Tudo de bom Tudo de bom Para todos Nossos amigas De amigos É a nossa amiga Francis Carla De cinco filhos Eu sou só a ponte Eu sou a ponte A ponte A ponte Que se ameaçona Aqui também Por trás dessas câmeras Viu Quantas vezes Já me ameaçonei Por trás dessas câmeras De ver De ver alguém Realizando sonho Já me ameaçonei Corrente do bem Corrente do bem A gente desse lado Se dedica Todo santo dia Esse trabalho De fazer o bem Se olhar quem Dizer muito obrigado Nosso amigo Newton Meira Aqui falta muito pouco Para se rebocar a casa O Pedeiro já falou Mais ou menos Com quantos dias Ele finalizar Essa casa Para rebocar Seu Chico Assim que ele vê Diz que uma semana Ele finalizar Mas ele já começou Mais acho que Uns três dias Não Mas acho que ele leva Mais uns quatro Quatro a cinco dias Uns quatro a cinco dias É porque tem uns três quartos Tem três quartos Tem mais um pedaço Um pedaço para ali ainda Um pedaço para cá ainda Que são Uma recomeçar na parte Só que ele fez a parte Mais alta Da casa Não falei As mais grandes Ele fez Rebocou aquela partezinha Ali também Do armário Exatamente Dizer muito obrigado Nosso amigo Newton Meira Obrigado Obrigado Está entregue O troco O restante do dinheiro Que faltava Está entregue Na mão da Francis Carla Para passar para o pedreiro E a gente Da Raio ficar devendo Duas diárias de pedreiro Mas tudo vai se resolver Dizer muito obrigado E breve mais vídeo Tchau, tchau Tchau a todos Feliz Natal Valeu 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 Valeu